Fala meu povo, tudo bem com vocês? Professor Rogério aqui para comentar uma questão de geometria plana da EPICAR. Vejam só, a questão diz o seguinte, na figura E e F são respectivamente pontos de tangência das retas R e S com a circunferência de centro O e raio R, D é o ponto de tangência de BC com a mesma circunferência e AE vale 20 centímetros. Ele quer saber o perímetro desse triângulo ABC em centímetros. Então vejam só, minha gente. Então, observa o detalhe. Essa questão é uma questão bem tranquila, uma questão que inclusive está presente lá no livro de fundamentos da matemática elementar, a parte lá de geometria, geometria plana, certo? Então, toda vez que a gente tiver esse tipo de situação, ele dá uma circunferência e duas retas tangentes que partem do mesmo ponto, certo? E essa reta tangente aqui, que passa na circunferência, nesse ponto aqui, formando, portanto, esse triângulo aqui, o triângulo ABC, na realidade, o perímetro desse triângulo é o correspondente a duas vezes esse segmento aqui, AE, tá certo? Então, de cara, se esse segmento AE vale 20, então o perímetro desse triângulo vale 40, tá certo? Mas eu vou fazer isso aqui passo a passo para mostrar como é que a gente resolve essa questão. Então, vejam só. Ele deu que o segmento AE vale 20. Só que o segmento AF também tem o mesmo comprimento, tá certo? Porque são semirretas tangentes que partem, semirretas tangentes, a mesma circunferência que partem do mesmo ponto, tá certo? Então, vamos pegar aqui, esse segmento aqui, sai daqui, tem o mesmo comprimento que isso, tá certo? Aí, propriedade da geometria plana, semirretas tangentes, né? Que partem do mesmo ponto e são tangentes à circunferência, tá certo? Então, se essa parte aqui, o segmento AE vale 20, então o segmento EF também vale 20. AF também vale 20, tá certo? Então, vejam só. Agora, observe um detalhe. Se pegarmos esse segmento aqui, ó, quanto é que vale esse segmento aqui? BE, tá certo? Eu não sei quem é, mas eu vou chamar esse segmento de uma coisa qualquer. Mas ele também tem o mesmo comprimento que esse aqui, ó, o segmento BD. Porque D é o quê? É um ponto de tangência, tá certo? Então, o segmento, né? Se pegarmos aqui, vamos chamar isso aqui de... Se esse cara aqui é X, né? Esse cara aqui é X, então esse daqui também é X, tá certo? Ele também vale X. Agora, observe um detalhe. Se pegarmos esse segmento aqui, ó, o segmento, o ponto C, F, F e o ponto CD, ele também tem o mesmo comprimento, tá certo? Porque são semirretas tangentes que partem, semirretas tangentes na circunferência que partem de um mesmo ponto, tá certo? Então, se eu chamar esse cara aqui de Y, né? Se eu chamar de Y, esse daqui também vale Y, tá ok? Então, vejam só. A partir disso, o que é que acontece? Quanto é que mede esse segmento AB? AB, ele vai medir 20 menos X, já que AE vale 20, então AB vale 20 menos X, tá certo? Então, vamos lá. AB vale 20, ele vale 20 menos X, tá certo? E AC vale quanto? AC vale 20 menos Y, já que AF vale 20, então AC vale 20 menos Y, tá certo? Como ele quer o perímetro desse triângulo ABC, então o perímetro dele eu vou chamar de 2P, tá certo? Então, o perímetro vai ser o contorno dessa figura, né? Ou seja, a soma dos lados dela. Então, vai ser 20, 20 menos X, mais essa parte aqui, que dá X, certo? Mais essa outra parte aqui, que é Y, mais Y, mais esse pedaço daqui, que é 20 menos Y, tá certo? 20 menos Y, tá ok? Então, eu vejo aqui, ó, menos X, mais X, né? Morreu, né? São simétricos, portanto, dá 0. E mais Y, menos Y também vai dar 0. Sobrando apenas, né? 2P, que é o perímetro 20 mais 20, que dá 40, tá certo? Então, portanto, o perímetro desse triângulo é 40, a letra C. Tá ok, pessoal? É isso aí, galera. Um abraço a todos. Tchau, tchau.